Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. É, olha, eu testei aqui a Sejuine e ela tá mais ou menos na minha opinião, mais ou menos, por causa de que infelizmente já que os personagens aqui dentro do Trial são tudo uma porcaria, não dá pra dizer realmente qual é a eficiência dela. Quem eu tô falando é uma game, o Sejuine.br, hoje vamos falar aqui um pouquinho da primeira impressão que eu tive da Sejuine. É, não, eu não acho que ela é pior do que o Albedo, se alguém tá ouvindo falar por aí que ela deve ser a pior do T5 Unlimitada. Só que é aquele negócio, ela também não é uma boneca que eu acho que muita gente vai precisar até ela. É, precisar é diferente de querer, e eu não quero e não preciso da Sejuine. É, se você curte guia, build, dica, coisas não funcionais do Genshin, a gente convida a se inscrever, ativar o sininho, dar uma moralzinha pro canal, ajudar a gente a se manter de pé. Se puder virar um membro, você me ajuda ainda mais, se não puder. Pelo menos apoia o canal do Vulture & Waves, que tá aqui na descrição. Vá dar uma olhada no Instagram, que eu deixo sempre aonde? Nos comentários. Mas agora vamos falar de Sejuine. É, tá bom, começo de conversa. Essa boneca aqui, ela é pra dar buff em habilidade elemental. É a conclusão que eu cheguei, ela é pra dar buff na habilidade elemental. E ela é só pra você entupir de vida. Acabou. Tá bem, a Sejuine, ela tem uma brincadeirinha com o ataque carregado dela? Tem. Serve de alguma coisa? Não, não serve. É até pior do que o carregado da Yoimiya. Por quê? A Sejuine é feita em vida. O carregado dela é feito em ataque. Ah, então não vai dar dano nenhum. É tanto te mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tirinha dela normal, beleza. Lento pra caramba, na minha opinião. Tirinha o carregado dela. Aqui, ó. Carregou, disparou normal. Você não vai ter pressionado. Essas bolinhas, a gracinha dela. Ela ficou soltando infinito. Assim, na moral, 40% de dano e ainda é em ataque. Esse treco é lento pra caramba. Então isso aqui nem dá pra usar direito em combate, na minha opinião. Que não vale a pena. Só não vale. O ponto da Sejuine é a habilidade elemental. A habilidade dela é uma bolinha que ela fica saltitando por aí. Essa bolinha vai saltitando e curando os aliados. Essa bolinha, ela produz duas gotas daquelas primordial. De que o viajante Hydro produz. De que o Nivulete produz. Só que pra Sejuine, essas gotinhas dão contrato de vida. Contrato que vira energia pra ela no fim da habilidade. Também tem outras brincadeirinhas com essa habilidade. Quando ela tá grande, ela pode prender alguns inimigos, pelo que tá escrito aqui. À medida que ela vai saltitando, cinco vezes ela pula com o mesmo tamanho. Se você deixar carregada a habilidade, vocês vão notar de que ela fica maior. Ela consegue dar dois pulos a mais. Curar Sejuine, isso aqui não cura. Só cura no final. E ainda dá aquele outro negócio que eu falei. A respeito do contrato de vida. Que dá pra ela energia. Cadê aqui? É a parte que diz aqui, ó. Dá um pouco de energia. Pra cada dois mil pontos de vida que o contrato de vida dela foi removido. Ganha um de energia. Até cinco. Então dez mil de vida. Sendo que as bolinhas dão dez por cento. É meio complicado, na minha opinião. Mas dá, dá pra pegar. Com cinquenta K, ela pega dez mil de contrato de vida numa boa. Vou mostrar aqui como é que é a habilidade. Só pra vocês verem aqui, ó. O toquezinho. Aqui, ó. Conta comigo. Um. Deu dois. Deixa eu pegar esse aqui já. Deu três. Deu quatro com essa. E o último quinto vai curar ela. Tá, agora foi o quinto. Curou ela. Pronto, curou. Curou ela. Junto com essa habilidade, quando você casta ela, você também ganha aquele outro buff. Só que antes deixa eu mostrar aqui como é que é se pressionado aqui. Ela demora. Pronto. E foi. Carregou tudo. É lento, como vocês podem ver. Um. Deu dois. Voltou pro tamanho normal. Quando ela tá maior, essa bolha, parece que ela dá mais dano e ela cura mais. E pronto, sumiu. Só que como eu falei, eu não vi muita graça nessa habilidade dela pressionada. Eu achei que demora muito pra usar. E também tem outra questão, que é a questão da própria habilidade dela. Da passiva que eu falei, que é o foco dela na minha opinião. A passiva que eu tô falando é essa aqui. Requer descanso apropriado. Quando você usar a habilidade elemental, a Cijuane ganha bônus de dano Hydro. É legal pra ela porque ela bate Hydro. Bate Hydro com a habilidade Ultimate dela. E a Ultimate dela deveria usar interessante. Porque ela dá um daninho bem legal, mesmo essa Cijuane estando um cocôzinho. E junto com isso, você ganha o quê? Você ganha 10 acúmulos de covalência. A covalência é um buff que aumenta uma instância de dano de habilidades elementais de personagens que não estão em campo. A Cijuane não se beneficia dessa parte da covalência. Como funciona? Pra cada mil pontos de vida, acima de 30 mil, a Cijuane ganha 80 desse buff aqui. Não, Cijuane não, perdão. Ela dá 80 a mais de dano flat pras habilidades dos aliados. Indo até 2.800 desse buff. Eu não preciso dizer que é um valor absurdo. E que você só vai conseguir chegar no teto disso com a arma assinatura dela. Já que eu falei de arma assinatura, deixa eu falar aqui. É a seguinte, a arma assinatura de Cijuane. Esse negócio aqui serve pra dar mais vida ainda pra ela. Dá mais vida ainda, como você pode ver, dá 100% de vida. Só você pegar os acúmulos aqui do remédio. Como é que eu pego o acúmulo de remédio? Usou habilidade elemental, ganhou um contrato de vida, iniciou uma cura. Você ganha os buffs e ganha mais vida ainda pra ela, dá 100%. E junto com isso, quando ela tá com os 3 ativos, ela ganha taxa crítica no Supremo. Por hora, só a Cijuane consegue ativar esse negócio. Então essa arma aqui, ela é boa pra Cijuane, pro resto, ela é horrível. Ninguém mais usa isso além dessa Cijuane. O que complica um pouco, quer dizer que agora nós temos uma arma que é assim. Comparando com a arma do Baizu e da Cocoma, essa aqui é a melhor das 3. Só que mesmo assim, é uma arma horrível pro uso geral. E assim, eu já comentei um pouco dessa passiva, vamos olhar essa outra aqui, ó. Essa passivinha aqui funciona como? Quando Cijuane cura, a quantidade de cura é aumentada segundo o valor atual de contrato de vida de todos os membros da equipe. Ah, então você tem contrato de vida na equipe e ela cura mais. Isso aqui pode ser interessante pra uma Clorindia, por quê? Porque a Clorindia tem uns esquemas lá dela de que as curas que ela recebe, na verdade, viram contrato de vida pra ela. Então ela se curar mais, acaba fazendo com que ela ganhe mais contrato. Então isso pode ajudar um pouco nessa situação. E tem a ultimate dela. Como é que funciona a ultimate? Ela pega uma seringa e ela fica batendo com um dano raio ali na frente dela, baseada na vida dela. Eu notei que a cada meio segundo ela dá um tique de dano. Tá dando uns 10 mil. Considendo que Cijuane tá bem fraquinha, 10 mil não é tão ruim na minha opinião. Na equipe bem feitinha, eu acho que ela deve bater um valor bem razoável com a ultimate dela. Dando um dano bem elevado num tempo curto. A recarga é 18 e tem custo 70 também. E a outra coisa que ela tem também é essa passiva aqui, que eu entendi que ela é de, basicamente, sobrevivência debaixo d'água. Ela é tipo aquela passiva da D.R., mas é pra todo mundo da equipe. Tá debaixo d'água, vida ficou baixa, você é curado e ganha resistência por um tempinho. E aí de constelação dela? Quais são as sacanagens da vez? A primeira constelação faz com que a bolinha dela, já de base, ela pule 3 vezes a mais. Ah, 3 vezes a mais. E melhora a passiva ligada às habilidades elementais. Ao invés de 2.800, vai pra 3.500 o valor do buff. Só que nesse trial foi um buff que ajudou bastante. Eu vou tentar mostrar pra vocês como é que afetou o buff da Fischl, porque a Fischl tá aqui. E só a Fischl que é afetada, eu testei com o Chiquinho, e não. Ultimate realmente não vale, é só habilidade. Então só a Fischl consegue usar isso aqui. A outra que nós temos é isso aqui, ó. Isso aqui faz com que a Sijwine ganhe um escudo quando ela tá usando a ultimate dela. Ou então a habilidade mesmo, ganha um escudo. Pô, escudo é legal. Ela tem vida alta, então isso aqui é bom. E reduz a resistência Hydro do inimigo também. Hum, reduz a resistência Hydro. Isso aqui é bacana. É, melhorar, se não tô enganado, a habilidade. Isso aqui melhora a cura dela, só isso. Meio ok, né? Aumentar a duração da ultimate. Esse aqui é um negócio que é cabuloso. Cês lembram do que eu falei? Ela dá um tique a cada meio segundo, pelo que eu entendi. Isso aqui dá seis tiques a mais. Seis. Seis a mais. Isso aqui dá um DNA tão interessante já. O complicado, C4. Pois é. É, melhorar a ultimate é bom, porque como eu falei, a ultimate é o principal dano dela. É um dano curto, pelo menos. Ah, e detalhe. Com a ultimate dela, ela puxa pra si já, logo na lata, aquelas gotinhas primordial que tá no campo. Puxa pra ela na lata, então você não tem nem que correr atrás das gotinhas. E, por fim, a última faz com que a ultimate da Sejuani ganha um buff de taxa crítica e dano crítico, baseado na vida máxima dela. 20 de taxa e 110 de dano crítico no máximo. É legalzinho. É assim, não tem muito o que fazer. Sejuani, o que eu recomendaria. Beleza, o que eu recomendaria. A habilidade elemental dela bate um pouquinho quando ela tá fora de campo. Mililith pode funcionar. Quais outros? Vida no geral. Ah, eu quero fazer, deixa eu me lembrar. Eu não lembro o nome do set agora, pra ficar devendo. Só que aquele set que dá buff, baseado na cura que você faz. Isso aí pode ser interessante pra ela, pra dar um buff a mais pra equipe. Que ela pra dano, eu não sei se eu faria, porque a ultimate dura muito pouco tempo. É um dano absurdo, é um dano absurdo. Mas, às vezes, o buff da habilidade compensa mais do que se dá mais dano pra ela. Não é à toa que as constelações dela é feitas pra aumentar o dano dela, né? Ah, tá bom. Faz o seguinte, eu vou mostrar aqui uma demonstração rapidinho de como é que é. Pegar aqui a Fischl. Com a habilidade com a Fischl. Veja um dano do Oz. Tá dando uns 3 mil, mais ou menos. 2 mil, 3 mil. 7 mil. 7 mil. 7 mil. Vocês viram? 3 mil pra 2 mil. Pegou as gotinhas aqui. Deixa eu dar uma ultimate só pra vocês verem como é que é a situação. Aqui, ó. Faz uns melt da vida. Não, os vaporizações, no caso. Com o Chiquinho não funciona. Eu já vou adiantando, tá? E essas bolinhas dela, que eu não falei, dão um daninho muito pequenininho, ó. 200. Bem pouquinho mais do que ela tá batendo. Vamos ativar com a ultimate de novo pra vocês verem como é que é a situação. Aqui, ó. 10 mil de dano. Vai batendo, vai batendo. Ela bate legalzinho com a ultimate. Vou mostrar aqui a curinha aqui dela. Não, vou mostrar aqui as bolinhas dela. É, quebrou bem a escuda, tá? Aê, pegamos o maguinho. Olha só, funciona. Pegamos o maguinho. Olha só. Puta, fechou. O maguinho normal dela não bate muito, que nem eu falei. Sabinha, beleza? A bolha, ela tende a fazer o seguinte. Ela vai pra perto dos inimigos. E quando você não tá com inimigos próximos, a bolha, ela tende a ir pra perto de você mesmo. Eu volto a dizer, eu não achei que ela era uma personagem fantástica que você precisa ter, por aí vai. E a maioria eu acredito que vai atrás da furina também, né? Então não tem muito o que fazer aqui, ó. Você pode mover aqui a câmera, mas... Tipo, você consegue andar também. Isso é legal. Você pode andar também na ultimate dela. Pô, isso que é maneiro. É assim, minha primeira impressão da Sejuainia, o buff dela, pra esse trial, que é tendencioso, ajudou. Só que... É... Vamos olhar como é que tá essa ficha? Essa ficha aqui, ela não tá das mais fortes pra gente ter uma noção real da força. Tipo, não tá mesmo? Não, ela não tá assim tão forte. Não, ela não tá mesmo. Ah, então, esse que é o ponto. Ajudou o buff da Sejuainia? Ajudou. Vocês viram que foi de um crítico de o quê? O crítico, eu acho que de... Quatro mil pra sete mil e pouco. Realmente, aumentou o valor flat do dano que disse que ia aumentar. Só que tem esse ponto. Que eu sinto que ela não é uma personagem que hoje tá assim tão interessante. Eu vejo utilidade pra ela, à primeira vista, com a Clorinde, como eu disse. Meio que só. Porque outros bonecos não vão te dar assim tão benefício. E mesmo assim, pra Clorinde, é aquele negócio. É um benefício por causa que a Clorinde convarte cura em contrato de vida e a Sejuainia, quanto mais contrato de vida na equipe, mais cura ela dá. Mas por causa disso que eu vejo algum benefício. Aí teria que ter outros bonecos na equipe pra aproveitar a questão de dar dano com as habilidades elementais. Quem sabe uma na Rida se aproveite disso? A Fisch também se aproveita. Outros bonecos de habilidade? Agora, na minha cabeça, junto vem mais o quê? Não consigo lembrar de cabeça. A Yai Miko, né? Tem a Yai Miko também, né? É, e assim, a Sejuarne, na minha opinião, é isso. É uma bonequinha que, tipo assim, pô, é legalzinha a ideia dela, a proposta. Ela dá um dano bem bruto com a Ultimate dela, mesmo sem estar feita pra dano. Mas, é, não sei vocês, mas eu passo. Tranquilo? É, bem, ficando nessa, então, falou. Fui.